Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Tô trazendo aqui o terceiro round contra o Bião, então é desafio de Youtubers, fala aí Bião. E aí Dato, e aí galera, é nóis. Então é isso galera, eu vou agilizando tudo por aqui, quando tiver tudo prontinho eu volto com vocês. Então eu não vou nem cortar porque o vídeo já tá aqui, já falta 7 segundos. Vou confirmar, Bião, só pra avisar, pega a bate, pega a sua bate, vamos lá. Vou confirmar aqui. Beleza, então vamos aqui, já tá pronto aí Bião. Então bora lá, vamos que vamos, o Chão não pode parar, lembrando que o tio Dato já ganhou duas corridas aqui. É melhor de 5, se eu ganhar essa é finish, o Bião é finado, e aí já era moleque. Então vamos lá Bião, vai Bião, conduz essa bagaça aí moleque, conduz aí. Vamos que vamos, vamos que eu não posso tomar 3x0 não moleque. Fazer feio aqui, fudeu, já saí aqui, já saiu safadinho né. Eita porra. Já tô longe, já me lasquei porque eu não consigo subir aqui, nunca joguei isso aqui, pra variar. Nossa, eu tô me lascando nessas corridas, e você já tinha jogado aquela que eu, aquela que você, a segunda que você ganhou né, safado. Não, não, não tinha não, juro por Deus. Pode olhar no meu canal lá, até coloquei nos favoritos, pra não poder jogar. Ô, tá que pariu, chegou a parte crítica aqui hein, Bião. Chegou a parte crítica aqui que o bagulho vai ser frenético hein, moleque. Aqui o bagulho é feio hein, nossa, o Bião já tá ali já. Eu não sei nem, não sei nem onde tem que ir velho, não sei nem o que fazer. Aqui ó, você tem que rampar aqui. Ai caralho. Tem que restaurar checkpoint velho, melhor coisa, aperta... Olha lá, você passou por dentro? Não. Ah, pra mim você tinha passado por dentro, acredita? Tá doido, tá doido, ave maria, meu Deus. Passou sim, você passou por dentro sim. Não, eu não passei por dentro não, pô, tá doido? Tá maluco, como? Renato, eu não sei nem jogar isso aqui mano. Mas você já tá na minha frente, como? Se você tava dentro do container. Tô na sua frente porque eu passei normal, caralho. Ah, eu caí velho, que bosta mano. Caralho, eu tava indo mal bem até, mano. Ai caralho, eu não vou perder minha, perder na minha corridinha. Ai caralho, olha que bosta. Olha aqui, olha aqui, do seu lado. Agora um ferro o outro? Não. Ah, é ponto a ponto GTA, né? Tá ponto a ponto. Nossa, o meu cara é um buraco aqui. Você pode me derrubar, tá ligado? Ah mano, mas nossa senhora, essa parte aqui é chata, hein velho. Eu tô travado nessa parte aqui. É só você acelerar, Bianca. É só você acelerar aí nesses ladrilhos aí, nesses tubos de chata aí, sei lá que nome de desgraça que é isso aí. Vamos lá galera, o Giudato tá liderando aqui a terceira corrida. Eita porra, meti o dente ali, ali, bião. Vião foi foda. Nossa, velho. Ah, de novo, velho. Mesma coisa, caralho. Tá de brincadeira com a minha cara. Tô chegando, nossa, o Giudato já tá longe, mano. Isso que é foda, essas corridas. Em gratidão. Galera, relaxa. Eu posso, sei lá, posso perder o terceiro e me lascar mais uma vez, mas é nóis. O desafio tá lançado aí, me fodi com certeza. Olha lá, velho, entrei num lugar onde não era pra entrar, caraca, velho. Vai, bião, vai, bião. Nossa, mano. Já ganhou nessa barba. Você tá dando risada. Eu tô no lugar errado, velho. Eu tô no lugar errado. O que eu tô fazendo aqui? É aqui mesmo? Ah, não é aqui mesmo, velho. O joguinho é esquisito, hein, mano. Essa corrida aqui é estranha, hein, bro. Essa corrida aqui é a corrida do câncer, velho. Aí aqui a gente vai... Tá, mas cadê a porra do checkpoint, mano? Ah, tá de brincadeira, né, velho, esse bagulho? Eu tô procurando checkpoint aqui que não tronto, velho. Você tem que passar, você tem que passar aí no meio, aí, bião. É, tipo, vai descer uma partezinha, tipo jogos mortais. Não acredito que eu caí. Vai, fila da puta, não vacila, não. É tipo jogos mortais ali, o corredor, você viu? Você vai descer, tipo, um bagulho como se cortasse madeira ali. E vai descendo aí. Então vamos lá, que eu já estou aqui no outro checkpoint. Vamos pegar mais um aqui, moleque. Vamos indo pra mais um. Uh! Vai, não esquece de deixar aí. Mas é muito esquisito, velho. Muito estranho. Os votos aí nos comentários, galera. Se vocês simplesmente querem o que vocês querem aí. Se vai ser o desafio da canela, se vai ser a pimentinha. Ou se vai ser o copão de vodka. Pra quem perder vai ficar bem louco, mano. Se for o copo de vodka, eu tô fudido. Se eu perder, fuder. Ficar bem louco. Meu Deus, cara. A gente tá bem louco, hein, mano. Já tá ganhando nessa fase. Já tá acabando a corrida, né, o pilantrão. Não vou nada, eu tô travado aqui. Tá travado porra nenhuma. Ah, não, mentira. Tá me esperando, cara. Tá me esperando porra nenhuma. Você é louco? O bagulho aqui tem umas partes aqui que se você vacilar, você se lasca. Ah, você já tá em mim, já aí, ó. Só que eu não sei onde eu tenho que ir agora. Tem que subir aqui, ó. Tem que subir em cima desse bagulho aí, ó. Que bagulho? Você tá perto de uma lixeira? Tipo uma caçamba de lixo? Mas eu tô onde você tá. Tô atrás de você, cara. Que merda. Ah, merda. Você vai me passar. Você vai me passar. Não, eu errei. É aqui, Bion, tem que subir aqui, ó. Sobe aí. Tô tentando, tô tentando. Eu vou perder essa corrida, eu não acredito, mano. Vai nada. Ah, que mentira, mano. Puta que pariu, cara. Aqui tem que ir na moralzinha, que senão a moto... Não, mas eu fui na moral. O bagulho, tipo, morreu, tá ligado? É o maior fantasma. É que não aconteceu comigo, pô. Vai, vai. Vai roubar pra ser preso, vai roubar pra ser preso. Já tão me roubando. É, eu vou cair. Boa, peguei aqui. Pega o checkpoint, pelo amor de Deus, isso. Pega o checkpoint, que nada mais importa. Fala, que mentira, mano. Caralho, velho. Nada mais importa do que... As corridas tão nojentas, vai se foder, mano. É, filha. Corrida aqui é a corrida do capeta, moleque. Criado pelo Shedid, velho. Shedid é o cão das corridinhas. Eu vou escolher essa aqui, que o bagulho é louco, né, mano? Vamos lá, então. Ah, agora eu tô indo. Ah, vai ser foderado. Não tô indo, porra. Vai, miserável. Pula aí, cão. Vai, 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 vai. Pega aqui. O Shedid de Lab, fela da porta. Cheguei. Cheguei. Cheguei o caralho. Tô mal longe. O cara já tá terminando a porra da corrida. Já tô terminando. Tô na última curva. Última curva, galera. Pode ser campeão. Três direta, hein, mano. Aqui eu vou dar uma rampadinha linda. Opa. Ih, o Bião vai perder. Eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Passei. Tá louco. Perdi três. Três a zero. Eu disse que ele nunca ganhou de mim, galera. E ele vai tomar mais um NC. Aí, Bião, aí já tá no final. Só ir reto. Vai reto no final. Aí você vai rampar a moto. Você vai rampar a moto. Nossa, três NC tá tirando, hein, velho. Rampar a moto. Aí, aí. Pá. Meteu o Jabá na parede. Ah, que mundice, velho. Que corrida de fila da puta. Tinha que ser o Shedid mesmo, né, mano? Tomar no cu. Três direta, brother. Caralho. Então é isso, galera. Infelizmente pra mim, acabou esse primeiro desafio de youtubers aí. Ganhei três direta, eliminei o Bião, dei chance, foi lambreta. Então, vocês vão deixar no comentário aí. Esses vídeos vão dia 18, quinta-feira. Dia 19, sexta-feira. E aí a gente vai fazer a somatória disso tudo. Quando for na segunda-feira, a gente vai soltar o desafio. Tudo bonitinho pra vocês. Então, meu. Muito obrigado a todos aí. Valeu, Bião, mano. Valeu mesmo por ter elaborado junto comigo aí esse desafio. Esse desafio é muito da hora. Galera, aqui a gente quer mostrar o quê? Fala aí, Bião. A gente quer mostrar o que a gente tinha de moleque. Que a gente era uma rivalidade sadia. Miliano, muito foda. Pode falar aí, Bião. Fica à vontade aí. Não, é miliano, né, cara? Lembrando os tempos de moleque. A gente sempre disputava as coisas. Sempre brincava. Jogava um game. Tudo que a gente fazia, a gente fazia uma disputa. Mas aquela disputa sadia. Sem treta, sem briga, sem nada. Era só zoeira. Um zoando o outro a vida inteira. Então, desde moleque. Depois, casou. Cada um foi pro seu lado, mas embora ainda moramos um perto do outro. Mas muito show. Relembrar esse tempo não tem preço. E vamos trazer isso pra vocês, que é o que importa. Pra vocês se divertirem com a gente, com certeza. E aí, galera, o que a gente quer fazer? A gente quer expandir esse desafio de youtubers pra outros horizontes. Que nem vai vir o FIFA. A gente vai trazer FIFA. A gente vai jogando FIFA. E melhor de três, melhor de cinco, na mesma pegada. E a gente vai fazendo e vai trazendo desafio. Vocês vão mandando aí os desafios pra gente. Vocês vão votando nos desafios aí. E aí a gente vai fazendo. Então, era basicamente isso. Quero muito agradecer a vocês. Ao apoio de vocês todos aí. Porque o primeiro vídeo já foi muito foda de feedback. O segundo, a gente gravou o segundo e o terceiro na sequência. Não sei qual será o feedback do segundo vídeo. Mas creio eu que vai ser melhor do que o primeiro. E o terceiro também vai ser melhor do que o segundo. Então, esperem aí que a gente vai lançar o desafio aí. Que vocês votarem. Não esqueça de votar aí na descrição aí. Os primeiros comentários. Vai ter aí um, dois e três. Então, votem. Pra que a gente possa fazer a somatória. E com isso aí, a gente fazer o desafio. A qual vocês escolheram. Porque aqui vocês mandam. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Bião. Valeu mesmo, Bião. Fica com Deus aí, velho. Então, é isso. Faz a sorte no final aí, Bião. Finaliza aí pra gente aí, então, esse vídeo. Aqui pra mostrar pra vocês que não é rivalidade. Nós somos irmãos. Nós nos amamos de verdade. E a gente é da hora. E agora o bagulho aqui é só rivalidade no jogo mesmo. Tamo junto, Bião. É nóis. Então, galera. Se vocês gostaram aí, deixe seu like, seu favorito. Pra ajudar a gente na divulgação do vídeo do canal. Se você é inscrito no meu canal. E não conhece o canal do Dato. Dê uma olhada. O canal do cara é foda. E vice-versa, se é inscrito no Dato. Dê uma olhada no meu canal. Se gostar, inscrevam-se. Então, apoiem essa série, que a série só tem a crescer. E a gente vai trazer cada vez mais conteúdos fodas pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. E... Tchau! Tchau!